Fala galera, estamos de volta, aqui é Thiago Lopes do canal Embaixador Azul com uma estreia, uma estreia, e tudo agora é estreia, o canal começou agora, é a estreia dos Jogos para a Vida. São aqueles jogos marcantes que o Cruzeiro fez, que marcou a vida de todos nós. E para começar, obviamente, um jogo que marcou a minha vida. Um jogo que aconteceu em 1991, Cruzeiro e River Plate no Mineirão. 20 de novembro de 91, o Cruzeiro estava na final da Supercopa contra o River, tinha perdido o primeiro jogo de 2 a 0, o Cruzeiro estava em uma fila, eram 15 anos sem título importante, o último tinha sido em 76 da Libertadores, e estava uma pressão danada, só tinham ganho o Campeonato Mineiro, os anos 80 foram horríveis para o time. Em 91, um técnico, Enio Andrade, o time ganhou corpo, fez um grande campeonato, só que tomou um pau no primeiro jogo, e muitas dúvidas aconteciam para o segundo, e o segundo jogo foi inesquecível. Vamos à escalação do Cruzeirão? Vou com a minha cola aqui. Cruzeiro vinha de Paulo César Borges, Célio Gaúcho, Paulão, Adilson Batista, ele mesmo, Adilson Batista, Nonato, o maior de todos, Ademir, o capitão do Cruzeiro, Boiadeiro, Marquinhos e Lúcio Fernando Flores. No ataque, Mário Tilico e Charles Baiano, aquele cara bom de bola, pra cacete, que fez muitos gols pelo Cruzeiro. O Mineirão estava abarrotado, 67 mil pessoas estavam empurrando o Cruzeiro, e eu gostaria de falar a renda, que é uma informação muitíssimo importante. Renda, 218 milhões, 402 mil Cruzeiros. Tá bom pra você? Parece mega sena, não é? Era inflação, o bicho estava pegando naquela época, 91, o Brasil estava quebradaço. Mas era o que tinha pra hoje. E o Cruzeiro foi pra jogo, e amassou o River nos primeiros minutos, até que, nos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, vamos ver o que acontece? É, meus amigos, foi isso mesmo, Ademir, ó, testou pra dentro do gol, 1x0 o Cruzeiro, o Cruzeiro pressionando a cabo pro primeiro tempo. O Cruzeiro tinha que fazer pelo menos mais um gol pra levar o jogo pros pênaltis. Eis que temos o segundo tempo e o Cruzeiro volta com tudo. E aos cinco minutos acontece isso aí. Da pra cima da direita, outra vez o Cruzeiro com o Macaná, o garoto o Macaná, para a bola, o garoto destabará, soltou na esquerda pra Marquinhos, culminou, é cercado, é traigo, Correza, passeio de 4 e 3, ergueu para o Xardes, para o Chirico, no canto é de 3,5. Gol! 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 Marantilico! Marantilico! O raio azul tem o certo ao longo, grudamento da esquerda! Grudamento de Marquinhos, passou para a boca do gol, ele ganhou quem veio, o raio azul que em jogos importantes crescia muito, fez o segundo gol, a torcida explodiu no Mineirão, eu tinha apenas 10 anos e lembro muito bem desse jogo, e vou te falar, é a única lembrança que eu dei do Marantilico, não lembro mais nada dele, muito relevante, porém, foi marcante para mim nesse jogo, né, porque ele fez o segundo gol e tem mais gol pela frente aí. Marqueu o Suspende, Suspende tentando a Tirico para a ponta direita, chega Henrique Alivia, volta para a Boiadeiro dominando, na direita para a plantação do Xardes, domina o Xardes, é cercado do Rivalola, tentou bater, conseguiu, grande arrancada, lá vai o Xardes, Tirico pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode ergueu, para trás, demorou, o Timir para marcar, timeou, 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 timeou! O Goiara! Tirico! Tirico! Que jogada fantástica, sensacional, brilhante, uma jogada de raça, de técnica do centroavante Chávez. O Rai Chávez trilhou, passou, penetrou, perigo, invadiu com açúcar, com afeto, trocou para o Chulico. O Rai Azul acompanha a volante, mandou para o fundo do gol, fazendo um momento maior do futebol. Totalmente demais. É, meus amigos, aconteceu, o Cruzeiro fez o improvável, fez o terceiro gol, depois de ter tomado 2x0 fora de casa, Mário Tirico foi lá e plau, cruzamento de Charles no fundo, Mário Tirico só empurra para dentro, putz, que explosão. Me veio na minha cabeça agora tudo o que acontecia naquela época para mim. Eu tinha 10 anos, morava em Ouro Branco, Megalópolis, todo mundo conhece de Minas, e só pegava o rádio na M660 da Itatiaia, no carro que ficava na garagem. Então, eu ficava do carro, sentado, e aqui, ouvindo a Itatiaia, o Albertinho Rodrigues, até que narrou, estava narrando esses gols, brilhantemente, maior de todos para mim. Caramba, que emoção, eu saía correndo que nem um desesperado, chutando parede, chutando porta. Ficava com gente maluca mesmo. Nossa, marcou muito minha vida esse jogo. Foi o primeiro grande triunfo do Cruzeiro em 91, nos anos 90, que virou uma década mágica para o Cruzeiro. É um título que marcou muito a história de muitos cruzeirenses, e principalmente a minha. Gostaria que você também me mandasse qual é o seu jogo marcante. Nossa ideia é de fazer um jogo para a vida toda semana. Toda quinta ou sexta-feira a gente vai postar uma historinha do jogo, da vida de alguém, ou da minha própria vida, se ninguém mandar. Eu fico mandando os meus. Eu tenho vários, vários e vários jogos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais vídeos. Tem um vídeo de pré-jogo do Cruzeiro e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro, um jogaço. Nos vemos na próxima. Tá bom? Um abraço.